salve salve rapaziada começando mais um vídeo do canal e hoje eu vim trazendo mais um vídeo aqui relacionado a perguntas e respostas então antes de começar o vídeo inscreva-se no canal deixe o like de vocês compartilhe para os seus amigos e me sigam aí no instagram está passando aí na tela no instagram é quem me seguir vou estar seguindo de volta então é isso vamos começar com o vídeo bom hoje vou falar um pouco a respeito sobre algumas perguntas que vocês comentaram aí eu selecionei aqui cinco perguntas então hoje eu vou responder vocês beleza então primeira pergunta é de moisés gabriel me perguntou o seguinte como saber se por quem ainda está prestes a parir bom é a porquinha quando ela está prestes a parir ela fica com a barriga bem grande bem grande mesmo e ela fica um pouco afastada dos outros porquinhos da índia por exemplo se vocês criam que nem eu crio bastante porquinhos da índia eles entram pra aqui ó pra debaixo as que estão prenhas estão me pertinho de parir e fica um pouco escondida deles é ela se afasta fica na dela no canto separado e às vezes fica um pouquinho a risca a pessoa chega perto ela corre então é isso vamos para a próxima pergunta então ele perguntou o seguinte mostra mais os porquinhos da índia e você pretende aumentar a criação é que eu mostrei a índia e sim eu pretendo aumentar a minha criação é quero aumentar bastante ela quero ter bastante porquinhos da índia então é isso é eu vou estar sempre trazendo o vídeo dos porquinhos da índia quando eu tiver novidades porque se mostrar toda hora assim ó vocês vão enjoar e vai acabar não assistindo vai enjoar dos vídeos então é isso a próxima pergunta é de Yuri gameplay ele perguntou o seguinte como saber o sexo porquinhos da índia depois de 15 dias então é muito fácil saber o sexo o filhotinho macho ele tem o órgão genital aí redondinho e a fêmea não tem o órgão genital e a fêmea não tem o órgão genital eu vou estar trazendo aí uma foto aí vou mostrar pra vocês aí na tela está passando aí a foto do macho e também uma foto de uma fêmea que nasceu aqui só que essas fotos são recentes eu vou estar trazendo o próximo vídeo eu vou estar trazendo dos filhotes que nasceram é filhote da porquinha da índia branca que nasceu então esses são o macho e a fêmea é recém nascido então o macho com 15 dias depois é mais fácil de saber o sexo mas porquinha da índia não é tão complicado de saber o sexo beleza então é isso vamos para a próxima pergunta que é de homem da criação ele perguntou o seguinte você ganha dinheiro com o youtube então é ganhar dinheiro com o youtube eu não ganho ainda tipo ganhar ganho mas não recebi por exemplo para você ter um dinheiro no seu canal você precisa de mil inscritos e quatro mil horas mas para poder chegar essas marcas aí demora um pouquinho e também quando chega seu canal monetiza e seus vídeos vão gerar receita meu vídeo em torno de o que ele chega em 100 visualizações 200 400 dependendo aí então mas essas visualizações gera em torno de centavos é como por exemplo em 100 visualização eu ganho que 7 centavos 8 centavos dependendo então para poder chegar para poder tirar esse dinheiro você precisa ter a marca de 100 dólares então todo vídeo que você vai fazendo o dinheiro vai acumulando mas nem todos os vídeos você ganha dinheiro porque tem alguns que fica sei lá acho que desmonetiza é alguma coisa que dá errado aí no vídeo que o youtube não ele não gera dinheiro no vídeo que você posta por exemplo eu tenho os três vídeos no youtube que ele não gera dinheiro por conta que tem alguma coisa de errado não sei então é bem complicado ganhar dinheiro com o youtube você tem que se esforçar muito se vocês querem sobreviver do youtube vocês tem que lutar muito para isso é eu não sobreviver do youtube eu não ganho dinheiro com o youtube assim fácil eu tenho 100 dólares mas meu amigo ele programou para poder sair com 400 dólares então vai demorar um pouquinho então enquanto não chega eu ainda não recebi nada do youtube então última pergunta é de gabriel torres ele perguntou o seguinte o que te inspirou em ter um canal no youtube bom eu sempre assisti vídeo no youtube e sempre quis ter canal depois que eu assisti vídeo eu comecei a eu criei o primeiro canal lá em 2015 só que felizmente o canal eu perdi a conta e eu acabei sem acabei com ele porque eu não tinha o que fazer né acabei com ele porque eu não tinha o que fazer né tentei achar a conta é a senha não consegui perdi o canal já estava com uns 200 inscritos por aí essa base mas não consegui recuperar aí quando foi em 2017 em abril eu fiz esse canal aves e roedores e estou com ele até hoje né então em relação o que é o que me inspirou foi o conteúdo das pessoas que faziam e faziam porque gostava então naquela época também não estava nem dando dinheiro eu não pensava nem em dinheiro quando eu faço um vídeo eu quero fazer entretenimento mostrar pra vocês novidades porque tem gente que tem dúvidas então eu quero tirar algumas dúvidas eu sempre quero estar ajudando alguém entre meus vídeos em relação a isso então sempre gostei de gravar e sempre assistir vídeo para poder inspirar e tem meu canal tem meu próprio canal que é esse e tem outro também que vai estar na descrição se vocês vão lá me ajudem é o canal sobre músicas vai estar no link da descrição é status musical já estamos com 1 inscrito estamos chegando a 2 mil inscritos nesse outro canal e vou lá me ajudem é compartilhe e é isso então antes de acabar o vídeo eu queria mandar um salve aí pra Everson ele me pediu um salve então salve aí Everson também Netinho ele está sempre assistindo meus vídeos salve aí para você Netinho e também para Yuri Gameplay que está sempre comentando meus vídeos sempre assistindo e gosto do que eu faço né então salve para você Yuri então se vocês querem salve talvez se eu me lembrar porque eu estou sempre trazendo vídeo eu faço vídeo antes depois programo aí por isso que às vezes eu não mando salve então às vezes eu posso mandar salve aí nos comentários se você pede salve eu comento aí respondo vocês é sempre sou eu que estou respondendo eu que estou sempre interagindo com vocês e em relação dos coelhos infelizmente eu vou acabar com a criação por conta que eu não tenho lugar para colocar eles tem muita gente que fica dizendo ah crie eles não sei o que vai terminar com a criação porque não dá lucro isso aquilo outro também não é isso eu quero acabar com a criação dos coelhos porque eu não tenho onde colocar eles então tem muita gente que diz que vai desescrever vai parar de assistir meus vídeos então fica aí critério de cada um quem quiser me acompanhar me acompanha vou estar sempre trazendo conteúdo novo e quem quiser desescrever por conta que eu vou acabar com minha criação de coelhos por exemplo eu ainda vou ficar com uns dois coelhos não vou acabar com todos os coelhos vou parar de criar alguns eu vou vender algumas fêmeas por exemplo essa marrom e essa preta aí que está perto do coelhinho branco eu vou vender ela e é isso quem quiser descrever tudo bem quem quiser me acompanhar vou estar trazendo sempre conteúdos novos para vocês e é isso até o próximo vídeo quem gostou né e se vocês querem a parte 2 meta do like aí sem likes eu trago a parte 2 desse vídeo e é isso até o próximo vídeo falou e fui tchau 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 Obrigado.